Eu acabei cometendo um erro nesses últimos vídeos que eu falei sobre a Gwenpool no Fortnite. Então de todo coração eu gostaria de usar esse vídeo pra continuar cometendo o mesmo erro. Geralmente quando eu falo sobre Fortnite, eu digo que eu comprei a skin da Gwenpool e não que eu comprei o passe de batalha. E aí algumas pessoas comentam com toda razão, como se eu não soubesse que é um passe de batalha. Tipo, você sabe que tem mais personagens nesse passe de batalha, né? Não é só a Gwenpool. E olha, eu realmente estou ciente, eu só não me importo. Quando eu comprei esse passe de batalha foi especificamente por causa da Gwenpool. Agora se nesse passe de batalha tivesse outros personagens, tipo Deadpool, Justiceiro, Agente Venom, Cable, Bishop, aí beleza. Mas nenhum desses outros personagens no passe de batalha usa armas nos quadrinhos. E eu não vejo problema algum com você ou qualquer outra pessoa usar esses personagens. Só que eu não vou usar porque pra mim não faz sentido. E eu sei mais ou menos da lore ali do Fortnite, blá blá blá, não estou nem aí. Se tiver o modo Lego daqueles outros personagens, aí eu uso no mundo Lego. Agora no jogo de arminha, eu prefiro o personagem que usa arminha. Mas e quando você joga Fortnite, você troca bastante de skin ou fica sempre com o mesmo personagem, hein? Comenta aí.